Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Vários aliados É só falcão sinistro Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Vários aliados É só falcão sinistro Os bermes já se invadiram E o sistema tá louco na periferia Tiroteio de noite O confronto é causado pela covardia Só que os monstros já tão bolados Já tá mirado o lance no seu globo Um passe-fosse, mão para o alto Franco atirador faz a cena do louco O calibre é pesado Na madrugueses vai me sumir Desacredita da família Tu tá ligado, é fogo no pavio Fique bandido acelerado Nós mandamos um recado Passamos o cerol E pro Zé Povinho nato Se caguetar não vai ver o fogo do sol Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados Com vários aliados É só falcão sinistro Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados É só falcão sinistro E no samba E a repercutiu Aos deisados Manos que estão encarcerados Um salve um beijo no coração Para os guerreiros Trancados lá do outro lado Geni, Pepe e o Rafinha Pedro, Nenê, nosso mano João Pio LB, conceito forte É os mano febroso Com a mente a mil Se Deus nos dê o dom Abençoe também A galera dos ladrão Que aos domingos Vão à visita Relatar o que acontece Nesse mundo cão Se tu quiser ser respeitado Pode vir Vai ser bem recebido Só não vem acelerado Que os falcão da esquina Nascer do vacio Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados É só falcão sinistro Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados É só falcão sinistro O Zé Povinho desacreditou Das ideias lançadas Do nosso refrão E mais forte do que nunca De volta na ativa Com esse pancadão Porque na favela é assim Tem suas leis maluco E você ultrapassou O erro no crime é fatal Com a vida que pagasse Tu vacilou Tô envolvido de copia alma Montando todo o meu veneno Guerrilheiros soldados da fé Correndo no certo com os verdadeiros E nessa vida sem opção Eu mesmo trilhei meu caminho Lá da lado eu sigo com Deus E nunca estarei sozinho Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados É só falcão sinistro Na esquina maldita Só tem mano que bota horror Com vários aliados É só falcão sinistro Na esquina maldita É só falcão sinistro Na esquina maldita É só falcão sinistro Pensou? Pensou, produção? Acessa www.djrodj.com O site www.djrodj.com